E aí galera, beleza? Meu nome é Thiago Lima, sou professor de Geografia. Estou aqui com vocês mais uma vez no Gabarito Enem, gravando esse curso extensivo para você que quer aumentar os seus conhecimentos e alcançar os seus objetivos. Beleza? Espero que vocês gostem do que eu preparei para vocês hoje, até porque é uma questão da atualidade. Claro que a gente tem que recorrer, obviamente, à história, para a gente poder montar esse quebra-cabeça sobre as questões ambientais. Mas, com certeza, para você entender as políticas ambientais atuais, as próprias conferências, o porquê delas e etc., tudo isso é importante que a gente venha a recorrer à história. Por que dessa preocupação ambiental? Quais são as questões ambientais da atualidade e outras coisas mais? Certo? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Beleza? Nós vamos falar sobre o meio ambiente. Ok? Ora, meio ambiente, muitos mitos se criaram, na verdade, ao longo da história. Por exemplo, o que é o meio ambiente? E até por que esse meio, antes do ambiente, por que não só o ambiente? Porque, na verdade, quando a gente fala meio ambiente, nós logo nos referimos, por exemplo, ao meio da floresta amazônica, né? Ou então, vem logo à nossa mente a fotografia de um lugar paradisíaco, uma praia limpa, nossa, aquela praia maravilhosa, né? Onde todo mundo agora gostaria de estar, inclusive você, né? Que está se matando de estudar aí para fazer essas provas do Enem. Ora, isso é o meio ambiente? Claro, também é o meio ambiente. Mas, na verdade, a palavra que melhor expressou aqui, o que eu falei, é também. Também é o meio ambiente. Por quê? Porque o local onde você está agora também é o meio ambiente, é o ambiente onde você se insere. Então, meio ambiente, ou ambiente, como você queira chamar, é o local onde o ser humano se insere. O nosso planeta é o nosso meio ambiente, certo? A floresta amazônica é o meio ambiente, mas a cidade onde você vive também é o ambiente que você está inserido ali. Ora, ninguém aqui está morando no meio da floresta amazônica, no meio daquelas árvores e tudo mais. Não, você vive na cidade. Então, na sua cidade, né, também podemos considerar sendo o seu meio ambiente, ou seja, o local onde você se insere. Para tanto esse meio ambiente, de acordo com a Constituição e a própria Política Nacional de Meio Ambiente, ele deve ser saudável e saudável o suficiente para você poder reproduzir e viver com uma boa qualidade de vida, ok? Então, meio ambiente é todo o local onde você se insere. É a sua cidade, poluída ou não, ok? Mesmo aquela praia, por exemplo, que você conhece aí perto do seu bairro, né, que é conhecida porque ninguém vai lá, porque já está totalmente poluída, totalmente poluída e você já não gosta ou não frequenta mais esse local, aquela parte ali do nosso planeta também, apesar de poluída, é o meio ambiente, ok? E é exatamente por isso que a questão ambiental começa a ser levantada. Por quê? Porque se nós poluímos aqui, saímos daqui, não é mais o nosso ambiente, fomos para outro. Chegamos lá, com o nosso modelo econômico, vamos poluir também. Bom, e vai chegar uma hora que não haverá mais espaço, nem lugar nenhum, nenhum ecossistema que suporte, né, o nosso modelo de desenvolvimento e o que a gente chama de ápice da sociedade. Então, obviamente que nós devemos rever o nosso modelo econômico, o nosso modelo cultural também, enquanto sociedade, para podermos preservar o nosso meio ambiente. Não só a floresta ou o local paradisíaco, não, mas também a nossa cidade onde nós vivemos, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa imagem é bem ilustrativa, né, como você pode estar vendo. Essa imagem demonstra exatamente como nós estamos tratando o nosso meio ambiente. Porque hoje existe uma grande questão ambiental. O que seria a questão ambiental? Justamente essa. Os níveis de poluição, né, em que a humanidade hoje acaba emitindo, por meio do seu modelo econômico, seja pelas chaminés de fábricas, automóveis, a descarga de automóveis, o consumismo exacerbado em que nós nos encontramos, tudo isso, gente, tudo isso gera o desgaste ambiental, a destruição, a devastação de florestas, etc. Ok? Então, essa foto é bem ilustrativa para que possamos ter uma ideia de como nós estamos poluindo aquilo que a gente chama de nosso meio ambiente. Ó, outra imagem. Já parou para pensar o quanto a nossa sociedade, enquanto humanidade, ok? Todos, os 7 bilhões de pessoas no mundo, quanto de lixo é produzido, né? O quanto que você utiliza de materiais descartáveis, pacotes de biscoito, né? Sejam bolsas plásticas e caixas que empacotam celulares ou aparelhos domésticos e tudo mais. Mas, imagina quanto que é retirado, ok? Da natureza em forma de matéria-prima e depois utilizado pela indústria e transformado, obviamente, em um produto para um fim específico, ok? Ora, são milhões e milhões de toneladas, né? Produzidas no mundo inteiro, todos os anos. E depois, para onde que isso vai? Para terros sanitários, para os lixões, como nós bem conhecemos. Mas, mais para frente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Então, eu trouxe essa frase aqui, ok? Que ela é bem ilustrativa. Isso quem disse foi Mahatma Gandhi, uma pessoa de grande alma, ok? Um grande pensador e uma grande pessoa que passou pela nossa terra, ok? Ele diz o seguinte, a terra proveu o suficiente para as necessidades de todos, certo? Mas não para a voracidade de todos. Aí você começa a pensar, como assim voracidade de todos? Simples. Hoje, a grande questão ambiental está relacionada exatamente ao modelo econômico, em que as pessoas querem ganhar cada vez mais dinheiro, as empresas não estão se sentindo suficientemente enriquecidas, ok? E querem produzir mais, eles querem produzir cada vez mais, ganhar cada vez mais dinheiro, até porque a lógica do nosso sistema capitalista é evolução de lucros e em cima de evolução de lucros. Ganhe o máximo dinheiro sem se preocupar com o meio ambiente. Mas o ser humano esquece que ele também é uma espécie desse nosso ecossistema planetário, ok? Apesar de termos a ilusão de que somos superiores a tudo, né? Que dominamos tudo e que nós somos de outro planeta. Não. Nós precisamos de um bom ar para respirar, nós precisamos da água, nós precisamos dos alimentos. Tudo isso vem da natureza. Se nós destruirmos essa natureza, o que vai sobrar para a gente? Vamos comer o televisor? Ou então vamos nos alimentar de computadores, etc? A gente sabe que, obviamente, não. E um caso que eu trouxe logo aqui de cara para você poder ter um esclarecimento cada vez maior e a gente começar os conteúdos mais precisamente, foi exatamente o caso chinês. Se você for analisar, desde a Revolução Comunista, liderada por Mao Tse Tung, você conhece a história, a China vem crescendo, por exemplo, após a entrada de Deng Xiaoping no poder, né? Como primeiro-ministro do Partido Comunista, ele vai modificar o socialismo, né? Vai se tornar até, entre aspas, um socialismo de mercado, como muitos gostam de chamar, né? E a China vai começar a crescer economicamente de forma absurda, chegando à grande posição de segunda maior economia do mundo. Calma aí, gente. Está deixando para trás países tradicionais como Inglaterra, a própria Alemanha, França, todas para trás e só ficando somente atrás dos Estados Unidos, ok? Bom, essa evolução, esse crescimento econômico, né? Que nos anos 80, 90 e agora 2000, né? Foram de 10% ao ano, 9% ao ano, coisa que, assim, os países almejam e vêm com grande inveja, né? Esse crescimento chinês. Você vai descobrir agora, com essas imagens, que veio a duras perdas ambientais. Por exemplo, nessa imagem, mostra alguns chineses, né? Inclusive, tem alguns turistas na frente da chamada cidade proibida, né? Repare que hoje, na China, se você for sair de casa, principalmente em grandes centros urbanos industrializados como Pequim, Xangai, Macau, ok? Você vai escolher a sua roupa pra sair de casa, por exemplo, e vai escolher lá a sua blusa, o seu tênis e etc. E também, hoje, você vai escolher com a máscara que você vai utilizar, certo? Porque já existem máscaras de oncinha, máscara que eles colocam no rosto, branca, preta, azul, amarela, de diferentes modos, sabe por quê? Porque o ar, repare nessa imagem, a fumaça que paira sobre a paisagem, não é porque a foto foi tirada com uma péssima qualidade, não. Aqui, ela está em alta resolução. O problema mesmo é que você não consegue ver por causa da poluição gerada nessa região da China, ok? De acordo com os governos chineses, mais de 10 mil chineses, somente na cidade de Pequim, ok? Contraíram doenças como câncer pulmonar, somente nesse período entre 1980 até hoje, ok? E a incidência de problemas no sistema circulatório, como sinusites e outros tipos de problemas até mais sérios, né? Ocasionadas por esses problemas da poluição do ar, ok? Estão colocando o nível de qualidade dos chineses ao chão, né? Como mostra nessa imagem, onde a pessoa não consegue nem... Olha só essa imagem, né? É como se você ficasse rodeado por aquela fumaça, que às vezes você está parado no carro com o vidro aberto, aí o caminhão que é mais velho solta aquela fumaça e você fica envolvido, você se incomoda. Obviamente você vai se incomodar porque nós não fomos preparados para tais níveis de poluição atmosférica. Mas é exatamente isso que acontece com os chineses. Por exemplo, em algumas reportagens você consegue ver casos em que escolas não fazem, em Pequim, em Macau também, não fazem mais a chamada educação física. Na verdade, os chineses desenvolveram um aplicativo que através dos sensores do celular você consegue facilmente saber a quantidade ou nível de poluição atmosférica que está na cidade, ok? Então, antes de sair de casa, o chinês acaba olhando isso para poder saber se ele pode evitar de sair naquele momento, ele deixa isso para depois porque prefere preservar a sua saúde. Então, é um caso muito sério, muito sério. Casas totalmente climatizadas, janelas fechadas, todos os quartos de casas das pessoas que têm mais condição, obviamente, ou até de classe média mesmo, com umidificadores, ar-condicionado. Gente, é um afastamento total do ambiente que eles mesmos criaram. Tudo isso por quê? Para que as chaminés das fábricas e essas próprias fábricas não parassem de produzir. Isso levou a um nível alarmante de poluição atmosférica. Principalmente porque a matriz energética lá, utilizada pelas indústrias em sua grande maioria, e apesar da grande utilização de petróleo e gás, é, sem dúvida, o carvão mineral, que emite muito mais, né, gases do efeito estufa e do aquecimento global nessas regiões. Beleza? Uma outra foto para você ter noção, ó. Repare, até máscaras mais estilosas, né, e aqui até mesmo o próprio cachorro, isso mesmo. Um animal, né, de estimação aqui, sendo, é, tendo a necessidade de utilizar também essa máscara. Bom, a verdade é que os chineses desenvolveram economicamente, sim, mas há duras perdas ambientais, como, por exemplo, mostra essa imagem aqui da poluição de rios, de poluição das águas, poluição atmosférica, produção de lixo, todas elas aumentaram. Repare, trânsito na cidade de Xangai, essa foto trata disso, né, Ou seja, a emissão de gases, né, que poluem o meio ambiente, que acabam agravando e piorando a qualidade de vida, porque, exatamente como nós estamos falando aqui, o ser humano, ele não pode olhar para o meio ambiente como se ele não fizesse parte. Ele faz parte do meio ambiente e ele precisa preservar esse ambiente. Bom, então a questão ambiental, gente, é exatamente isso, tá? O que é a questão ambiental? Simples, está relacionado ao modo de produção de bens e serviços de uma sociedade. Bom, o ser humano, ele olha para o meio ambiente e ele olha para a árvore ou para a floresta, enfim, como um todo, e ele olha e observa uma fonte de matérias-primas ilimitadas, só que isso na cabeça dele. Por quê? Ele olha para, ele sempre olhou para o meio ambiente e falou o seguinte, pô, tá vendo o tamanho dessa floresta? Eu posso desmatar a vontade que ela nunca vai ser devastada, por exemplo. Ou então, tá vendo esse rio aqui, ou esse oceano é tão grande, nossa, eu posso despejar esgoto nele à vontade, ok? Sem nenhuma discriminação. Por quê? Olha esse mar, cara, é tão grande que ele nunca vai se poluir, né? Ele nunca vai entrar num nível tão alto de poluição. No entanto, hoje, quando você vai à praia, é necessário fazer o teste de coliformes fecais. Por quê? Porque está poluída, né? Então, o ser humano, ele vai olhar para o meio ambiente como uma fonte de recursos ilimitada, inesgotável. Só que a gente sabe hoje, por conta desses chamados impactos ambientais gerados pela nossa sociedade, o nosso modelo de consumo, o nosso modelo de produção, que, sim, o meio ambiente, ele é, ele pode se esgotar, ok? Ele é finito, ele é limitado, ok? Então, há necessidade, ok, de se olhar para esse ambiente com um olhar mais sustentável, beleza? E esse modelo econômico que nós temos, né, que olha para o meio ambiente somente como um meio infinito, né, de possibilidades de produção de vários materiais, vem provocando exatamente o que a gente chama de impactos ambientais. O que é um impacto ambiental? Simples. É uma alteração que pode ser química, física, biológica, de ação antrópica, claro, porque é o ser humano que acaba provocando esses impactos ambientais. Mas, aonde? Nos ecossistemas. Mas, o ecossistema, sim, podemos colocar como biomas também, ó, poluição do solo, destruição da atmosfera, da vegetação, da fauna, ok? Das águas, gente, é uma infinidade de alterações no meio ambiente. Podem ser químicas, biológicas e físicas, mas tudo isso é provocado pelo quê? Pelo ser humano e a forma como ele vem desenvolvendo a sua sociedade, que tem a ver diretamente com a chamada revolução industrial. Desde aquele período, onde o poder de produção, ele vai aumentar cada vez mais, certo? O consumo de matérias-primas, ok, no meio ambiente, evoluiu e não parou mais. Cada vez mais tecnologias, robôs, né? A chamada automação industrial, onde você consegue produzir cada vez mais e mais e mais e as pessoas estão consumindo todos os dias. Gente, tudo isso gera uma série de problemas de impacto ambiental. Ora, repare nesse chamado depósito de lixo eletrônico, né? Lixo tecnológico, né? Ó, lembra do videocassete? Imagina os bilhões de videocassetes, né? Que foram jogados fora porque inventaram DVD. E os bilhões de DVDs que foram jogados fora, né? Porque desenvolveram uma nova tecnologia do Blu-ray, né? Blu-ray. Então, olha só, televisores, computadores, tudo isso é retirado para ser feito, para ser produzido, né? Em uma indústria, é retirado as matérias-primas do meio ambiente, ok? São transformados numa indústria e depois são vendidos para nós. E depois nós mesmos jogamos fora tudo isso no meio ambiente, só que alguns para se decompor. Por exemplo, uma garrafa PET, que demora mais de 200 anos para entrar em decomposição. Metais, materiais que demoram 500, 600 anos para poder se decompor. Gente, não há tempo de regeneração. O nosso modelo de consumo, o nosso modelo de desenvolvimento econômico, em que se baseia num olhar de totais possibilidades infinitas de produção para o meio ambiente, ele é muito sério, ele é devastador, ele é rápido, ele não dá tempo do meio ambiente se regenerar. Esse é o grande problema, porque o ambiente, ele tem um grande poder de regeneração. Ele consegue voltar ao seu estado primário com uma grande força, mas o problema é que nós continuamos retirando e retirando do meio ambiente as nossas matérias-primas, não permitindo que ele consiga se regenerar. Então, aqui mostra a foto do derramamento de óleo, que todos os anos cada vez é mais comum a destruição da fauna e também da flora, obviamente, marinha, e que vem acabando e devastando com esses ecossistemas e é cada vez uma coisa mais séria. Tudo isso relacionado ao nosso modelo de sociedade, que é um modelo exatamente consumista. Aí você fala, professor, vou parar de consumir então, vou parar de comer, vou parar de comprar as coisas. Não é bem isso. Vê se você entende o que é consumismo. Para você ter uma ideia de quanto que nós consumimos nos dias de hoje, coloquei esse dado aqui separado para a gente. 1,4 bilhão de pessoas, esses 1,4 bilhão de pessoas, são as pessoas que vivem nos países desenvolvidos, obviamente, que por isso, são pessoas que têm um alto poder aquisitivo, alto padrão de consumo. Beleza? Bom, esse 1,4 bilhão de pessoas, que vivem em países desenvolvidos, consomem entre 60% e 70% de tudo que se produz. Como assim, professor? Simples? De toda a produção mundial, de tudo que se produz em uma indústria de alimentos, eletrônicos, carros, etc. De tudo que se produz no mundo, 60% a 70% são consumidos por apenas 1,4 bilhão. Sobrando para os outros, já que somos 7, sobrando para os outros 5,6 bilhões de pessoas, apenas entre 40% e 30%. Ou seja, o consumo, o padrão de consumo dos países desenvolvidos, é muito superior ao padrão de consumo dos países subdesenvolvidos. Ok? Isso, obviamente, vai gerar um grave problema. Por quê? Se na nossa sociedade, o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo cultural de sociedade, prega a ascensão, o sucesso, quando você consome, no ter e não no ser, obviamente, eu tenho um carro, eu tenho uma Ferrari, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma roupa tal, eu tenho aquela marca, eu tenho o celular tal, eu tenho a câmera, a melhor de todas. esse modelo de ascensão social, de desenvolvimento social que nós temos, é que está baseado no consumo, se você tem, você é. É como é a sociedade hoje. Esse modelo, se ele fosse estendido para todos os 7 bilhões de pessoas no mundo, nós precisaríamos de mais de um planeta, em média, de 5 a 6 planetas-terras, para poder suprir todas as demandas. Estou falando com você, se você fosse consumir, por exemplo, como consome uma pessoa de um alto padrão de vida nos Estados Unidos, ou na França, etc, até mesmo aqui no Brasil, você consumiria muito mais. Então, o poder de consumo seria muito maior. Agora, imagina todas as pessoas do mundo consumindo com alto padrão, com alto padrão de consumo, como os países desenvolvidos. Não haveria meio ambiente suficiente, ok? Para atender todas as demandas, todos os carros, todas as máquinas, todos os objetos, a própria alimentação não seria suficiente. Por quê? Porque o ambiente, ele é finito. Ele não é infinito. Ok? Quanto mais árvores você tirar, ok? Não vai aparecer mais árvores. Não, pelo contrário, a tendência é que diminua, haja a morte daquele ecossistema. Então, esse padrão consumista que nós temos nos dias de hoje, ele vem levando a nossa sociedade à destruição do meio ambiente. Beleza? Então, esse modelo consumista, ele é a raiz de todos os males, podemos assim dizer, do sistema ambiental. Ok? Então, olha só, ninguém está aqui dizendo que você tem que ser um ambientalóide. Por que ambientalóide? Ambientalóide é aquele cara que, se necessário parar de comer ou se alimentar de tal coisa, é melhor você morrer de fome do que você consumir. Obviamente não. Todo ser humano precisa de satisfazer suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestimento, educação. Por exemplo, você precisa estudar. Obviamente, você precisa comprar um caderno, lápis, caneta, um computador, você precisa de um celular para se comunicar. Obviamente, você precisa de consumir também energia, que isso também vem da natureza. Você precisa de comprar um carro, você precisa de comprar roupas, alimentos, etc. Todo mundo precisa consumir. Ninguém está dizendo que você não pode consumir. A verdade é que a nossa sociedade tem que desenvolver um modelo econômico de consumo mais sustentável. Ok? Ou seja, a palavra é sustentabilidade. Como assim, meu senhor? Simples. Nós precisamos de consumir aquilo que precisamos. repare, quanto a pessoa, as mulheres que são muito consumistas, por exemplo, passam no shopping e olham aquela sandália e ficam desesperadas, param e ficam totalmente paradas, olhando, ficam estáticas, olhando para uma sandália nova que Gisele Bündchen usa, ou sei lá, Madonna está usando, não sei quem. Certo? Mas ela não lembra que ela tem dez pares de sandália, três tênis, mais duas botas, ela tem calçado para caramba. Ora, mas ela não pensa nisso. Por quê? Não estou culpando, vocês mulheres, porque os homens também são assim, tem vários tênis, mas ele quer um novo, o que acabou de sair, o Nike 25 molas, o Nike 35 molas, ele quer um novo. Porque ele quer o quê? ele não quer só consumir porque ele precisa, porque tanto a mulher quanto o homem ele não precisa. Ok? Não precisa de mais sandálias, não precisa de mais um tênis, porque ele já tem dez, que é o novo que lançou, porque nós consumimos e acabamos consumindo por status, para manter o status. Ou seja, se você tem um novo, o que lançou agora, você caminha com até um ar de superioridade, você tem um tênis que é de 700 reais, e todo mundo sabe disso, isso te dá uma ascensão e um status social. Ok? Se você chega com um carro popular, você é uma pessoa que tem até uma qualidade, mas se você chega com um Camaro, você chega com uma Ferrari, você logo, o teu status sobe, na balada, na festa, qualquer coisa, o teu status vai subir. Por quê? Porque esse é o nosso modelo cultural de sociedade, onde nós avaliamos a pessoa, não pelo seu caráter, mas pelo que ela tem, e isso vai direto ao modelo consumista que nós temos. Ok? Então, olha só, o que é consumismo, então? É exatamente o que nós estamos falando. é uma compulsão caracterizada pela busca incessante de objetos novos sem que haja necessidade dos mesmos. Entre outras palavras, para definir simplesmente, é o supérfluo, é o desnecessário. É quando você consome por impulsão, e não porque precisa. Ela não precisa de outra sandália, ela já tem 10, mas ela consome por impulsão, para manter o seu status, entre outras palavras, e colocando em linguagem popular, para tirar onda. Só que, tudo isso, obviamente, vem a duras perdas do meio ambiente. Ok? Então, eu coloquei até essa charge aqui para você ter uma noção como o modelo consumista está presente na nossa sociedade atual. A charge diz, não acredito, não acredito não, amiga, mulher no telefone, né? Uma queima no shopping, aí o cara que está desesperado, porque vai sair do bolso dele, né? Como demonstra no caso, calma mulher, é um incêndio, né? Ou seja, representando o nosso modelo de consumo, que é propriamente o que é um shopping, se não um local onde você só entra para consumir, você só entra para comprar, né? As vitrines, é o que? Para instigar, a publicidade, os comerciais, eles criam necessidades na gente, né? Essas campanhas de divulgação, você tem um carro, ele te leva para tudo quanto é lugar, às vezes você tem um carro popular zero e está insatisfeito, por quê? Porque você quer o carro que está passando no comercial, porque o comercial demonstra todo um glamour em volta daquela propaganda, né? Então, exatamente essa sociedade que consome desenfreadamente e vem destruindo o meio ambiente, por exemplo, como nós vemos nessa foto aqui, ok? Nessa imagem nós temos revelado aqui o que acontece com o meio ambiente, quando, por exemplo, tua mãe troca o sofá ou o móvel de casa, né? Seja qual ele for, né? Simplesmente porque ela passou no shopping e olhou lá e falou assim, poxa, gostei desse aqui, mas o teu está bom ainda, não, não interessa, eu quero outro, eu gostei desse, eu tenho dinheiro, eu vou comprar. está dentro da legalidade, claro, mas não está dentro da sustentabilidade, por quê? Poderia ser utilizado, não está sendo utilizado por fins estéticos, ou seja, supérfluo, desnecessário. Então, o meio ambiente é quem sofre, porque tudo que você compra de uma indústria vem do meio ambiente, seja das florestas, pode ser por, pela extração de minérios, etc, etc, enfim, tudo isso vem a duras perdas ambientais, né? Essa charge mostra bem isso, o planeta, né? Consumindo o próprio planeta, né? Então, consumismo, consumismo e mais consumismo. Tudo isso gera toda essa problemática ambiental, vai gerar uma série de impactos ambientais, de diversas ordens, inclusive, impactos ambientais, chamamos de sociais também, né? Como, por exemplo, o problema da fome. Enquanto que a menina aqui, né? Riquinha, né? Com alto padrão de consumo, está lá e sente um barulho, né? E fala assim, ai, meu iPhone está tocando, ok? Toda estilizada, toda produzida, enquanto o outro aqui, né? Que já está só na caveira, está dizendo aqui, meu iPhone, iPhone, né? Está tocando, mas é a barriga dele que está. Todos esses problemas, os padrões de consumo, né? Mundiais, tudo isso está ligado ao quê? Essa sociedade do consumo que nós temos hoje, né? A influência também, cultural que nós temos nos Estados Unidos, que desde os anos loucos, né? Lá nos anos 20, foi difundida toda essa questão do status, na compra de produtos novos, toda essa cultura já vem de longa data. O problema é que ela vem acabando com o nosso meio ambiente, como nós mostramos na China, né? Mas não só na China, aquilo é só um exemplo. porque no Brasil nós temos cidades como Cubatão, com graves problemas atmosféricos, outros lugares com ampliação da área desertificada, Nossa, tem, existe uma infinidade de impactos ambientais gerados por nós mesmos, os seres humanos. Mas eu não, professor. Sim, você também. Porque se você consome desenfreadamente, sem o mínimo de sustentabilidade, você participa desse modelo. Ok? Então, precisamos o quê? Repensar um modelo que seja ecologicamente mais sustentável, e não insustentável, porque do jeito que nós estamos indo, meu amigo, provavelmente daqui a 100 anos, nós estaremos como naqueles filmes que estão sendo produzidos hoje em dia, como por exemplo Oblivion, Elysium, e outros tantos filmes que são produzidos nos dias atuais, e até antigamente como Mad Max, em que demonstram um colapso ambiental no nosso planeta. Beleza? Bom, daí, todo esse fanatismo por cartões de crédito, que representam cada vez mais a compra, tudo isso para que? Facilitar a nossa ambição e a nossa compulsão por compras e mais compras. Beleza? Pessoal, a gente vai dar uma paradinha aqui, ok? E no próximo bloco nós voltamos falando do mais somente de meio ambiente, beleza? Te espero lá. Valeu!